Nesta quinta-feira, agentes da 110ª Delegacia de Polícia realizaram a incineração dos entorpecentes apreendidos em ocorrências das Forças de Segurança do município nos últimos meses. Foram 350 quilos de drogas diversas, entre elas maconha, cocaína, crack e lança-perfume, entre outras em menor quantidade. O material ficou acautelado pela Polícia Civil nos últimos meses e depois de acumulado um grande volume, foi solicitada autorização judicial para a destruição. O local onde tal procedimento é realizado muda em cada operação, mas nunca é revelado visando preservar as empresas, seus funcionários e os servidores públicos envolvidos na questão da segurança. A gente apreende, espera chegar uma grande quantidade, porque não tem condição de ficar incinerando sempre. E demanda também um processo que exija, além da perícia feita pela perícia criminal, também exige autorização judicial. A gente só pode incinerar uma droga após a autorização judicial. Então, após um determinado tempo, a gente leva para um local, não é sempre o mesmo local por questão de segurança, e a gente faz a incineração preservando justamente a empresa para não ter qualquer tipo de ação criminosa, no sentido de subtrair essas drogas. E depois é feita a incineração informado ao Poder Judiciário que foi feita a incineração daquela droga autorizada. E aí